Olá, bom dia! Saque emergencial do FGTS começa no dia 29 de junho. Divulgado o calendário de pagamento do auxílio emergencial para quem acaba de ter o cadastro aprovado. Campanha incentiva a doação de sangue na pandemia. E veja também, projeto Abrácio Marajó leva cestas básicas a comunidades isoladas no Pará. Hoje é segunda-feira, 15 de junho de 2020. O Brasil em Dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. O pagamento do saque emergencial do FGTS começará dia 29 de junho. Nós vamos saber mais detalhes com a repórter Luciana Colares, de Holanda. Bom dia, Luciana! Olá, Roberto! Bom dia para você, bom dia para você que acompanha a TV Brasil. O saque emergencial do FGTS é mais uma medida adotada pelo governo federal para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. Pelo menos 60 milhões de trabalhadores devem ter acesso aos recursos. A Caixa vai abrir uma conta digital para cada um desses 60 milhões de brasileiros. Então, não é preciso fazer nada. O dinheiro vai ser depositado nessas contas digitais. E, a princípio, ele vai poder ser usado virtualmente para pagar contas, fazer compras naquelas maquininhas. E a gente vai ver todos os detalhes agora na reportagem. Tem direito ao saque emergencial todo brasileiro com conta ativa ou inativa do FGTS. O valor é de até R$ 1.045. A medida deve beneficiar 60 milhões de pessoas. Os créditos serão feitos todas as segundas-feiras, de acordo com o mês de nascimento do beneficiário. O pagamento começa no dia 29 de junho para os nascidos em janeiro, 6 de julho para os nascidos em fevereiro e assim por diante até o dia 21 de setembro. Para quem nasceu em outubro, o dinheiro será depositado em uma terça-feira, dia 8 de setembro. 9 milhões de maquininhas pelo Brasil e mais de 1 milhão de sites pela internet, pagando boletos para qualquer instituição financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil e pagando qualquer conta de água, luz, gás e telefone. O pagamento em espécie será sempre aos sábados e também segue uma ordem por data de aniversário do beneficiário. Tem início dia 25 de julho para os nascidos em janeiro e vai até 14 de novembro. O beneficiário vai poder optar por não receber o recurso do FGTS por aplicativo ou pela internet a partir do dia 19 de junho. Nós queremos minimizar a aglomeração. Esse é um ponto muito importante porque o governo do presidente Jair Bolsonaro quer exatamente esse equilíbrio. Suportar a questão da economia, ajudando economicamente as pessoas e ao mesmo tempo respeitando a questão da pandemia. E todas as informações sobre o valor a que o trabalhador vai ter direito a sacar e as datas de pagamento podem ser consultadas na internet fgts.caixa.gov.br ou pelo Disque 111 na opção 2. A expectativa da Caixa é liberar 37 bilhões e 800 milhões de reais com o saque emergencial do FGTS. Roberto? Está ótimo, Luciana. Obrigado pelas informações. Bom dia de trabalho aí para você. E a primeira parcela do auxílio emergencial vai ser paga nos dias 16 e 17 de junho a 4 milhões e 900 mil brasileiros. São pessoas que tiveram o cadastro aprovado recentemente. O dinheiro ainda não poderá ser sacado, mas será possível pagar boletos, contas, fazer compras pela internet ou usar maquininhas em estabelecimentos comerciais. O saque em dinheiro vai estar disponível entre 6 e 18 de julho, de acordo com a data de nascimento. Já são 63 milhões e meio de brasileiros beneficiados pelo auxílio emergencial. Para consultar se o cadastro foi aprovado, basta procurar um dos canais oficiais da Caixa. O site auxílio.caixa.gov.br ou o aplicativo. O Ministério da Saúde divulgou o número de profissionais de saúde disponíveis no país para atuar durante a pandemia de coronavírus. E haverá capacitação para profissionais atuarem na prevenção à automutilação e suicídio. A ação estratégica O Brasil Conta Comigo tem 978 mil profissionais de 14 categorias da saúde cadastrados. Desses, 438 mil estão dispostos a atuar na pandemia do coronavírus. E 297 já concluíram o curso de capacitação sobre o tema. Com recursos do governo federal, o Amazonas contratou 322 profissionais da lista, como médicos e enfermeiros. Também na região norte, o Amapá contratou 94 pessoas. Outros estados estão usando o banco de dados para contratar diretamente profissionais. E as cidades de São Gabriel da Cachoeira e Tabatinga, no Amazonas, pediram ao governo federal apoio financeiro para fazer contratações. Já temos 108 mil, 256 acadêmicos dos cursos de medicina, farmácia, enfermagem e fisioterapia, que estão trabalhando sob supervisão nas unidades básicas de saúde. Desses, 2.700 já estão atuando em todos os estados brasileiros. O Ministério da Saúde vai passar a divulgar o resultado dos testes feitos em profissionais de saúde. De 1º de março a 1º de junho, quase 20% desses trabalhadores foram testados. 19,21% tiveram resultado positivo para a Covid-19. E 169 profissionais de saúde morreram, o que equivale a 0,04% dos que foram testados. E com o avanço da pandemia, mais pessoas estão apresentando problemas psiquiátricos. Nós entendemos que nós precisamos prevenir o aumento de suicídio já constatado em outros países e também já constatado no Brasil. Então, a partir do próximo mês, estaremos, através de todas as escolas públicas brasileiras, iniciando a formação por EAD para professores, para líderes em diversas comunidades brasileiras, visando atuar na prevenção dessas duas morbidades. Com a pandemia do novo coronavírus, as doações de sangue reduziram em todo o país. Para alertar sobre a importância desse ato de solidariedade, o Ministério da Saúde lançou uma campanha. Rafael é doador de sangue desde os 18 anos. E mesmo com as dificuldades impostas pelo novo coronavírus, ele não deixou de cumprir essa missão, que para ele é muito importante. A gente vê, diuturnamente, acidentes, a importância que é para a questão de socorro, as pessoas necessitam. As medidas de isolamento social por causa da Covid-19 e os riscos de contágio afastaram muita gente daqui. Com isso, os estoques de sangue em todo o país baixaram nesses últimos meses. O que não abaixa é a demanda. Tem estados, inclusive, dependendo da ajuda de outros. Muita gente não sabe, mas os cuidados foram redobrados em todas as unidades de coleta. E não é preciso ter medo de realizar esse ato de amor. O Ministério da Saúde lançou uma campanha nacional. O slogan é, seja solidário, doe sangue. Doar é um ato de amor. Atualmente, 1,6% da população brasileira doa sangue. A ideia é aumentar esse número. A pessoa que esteja dentro de casa, né, numa situação, cumprindo lá o seu distanciamento social, ela acordar para a importância de mantermos os nossos estoques no nível de segurança adequado. Os locais estão adaptados para atender nesse período de pandemia. As cadeiras estão mais espaçadas. Tem álcool gel em abundância. Só é permitido entrar de máscara. E os profissionais também trabalham com todos os equipamentos de proteção individual. Acidentes continuam acontecendo. Pessoas com anemia, pessoas com câncer, pessoas com cirurgia que já precisam ser feitas. Há necessidade de manter os estoques dos hospitais abastecidos. Militares atuam desde março em ações voltadas a combater a expansão do coronavírus. É a operação Covid-19. Até o fim de semana, eles estavam em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, para atender indígenas e ribeirinhos da região. São Gabriel da Cachoeira, o terceiro maior município do país, é cruzado por vários rios, inclusive o negro. E em meio à natureza farta, a maior população indígena do Brasil. O local foi escolhido para mais uma missão da operação Covid-19. Mas antes de chegar aqui, o avião da Força Aérea Brasileira foi abastecido para trazer máscaras, luvas, macacões e álcool em gel. Além das Forças Armadas, Ministério da Defesa e da Saúde atuaram aqui. Foram sete dias de trabalhos. Ao todo, cerca de 380 atendimentos com especialistas, cardiologistas, ginecologistas, pediatras e dentistas foram feitos nas comunidades indígenas. Um total de 30 horas contínuas de trabalho. Treze etnias diferentes receberam atendimento médico. As cadernetas de vacinação dos indígenas foram atualizadas. Para prevenir doenças como rubéola, coqueluche, tétano e H1N1, durante os atendimentos, as equipes também testaram os suspeitos de contaminação por Covid-19. Foram feitos 456 testes rápidos. 162 pessoas testaram positivo. Foram medicadas e receberam as orientações. Apenas um caso mais grave foi registrado, mas a paciente foi atendida no próprio local e não precisou ser removida. Complementa essa segurança de saúde pelo fato de nós estarmos protegendo as comunidades indígenas impedindo que pessoas estranhas adentrem as áreas indígenas e também fazendo o convencimento para que eles não se desloquem. A enfermeira Rosângela Martins é militar e deixou o filho para atender a missão. O meu sentimento é de dever cumprido. Dedicação que tem resultado imediato. É uma alegria para nós. Não somente eu, mas para toda a população. E a Força Nacional de Segurança Pública vai apoiar por mais 30 dias a fiscalização, o combate ao desmatamento ilegal e ações de preservação da ordem pública e do patrimônio na Amazônia. A prorrogação foi publicada hoje no Diário Oficial. A Operação Verde Brasil 2 é coordenada pela Vice-Presidência da República e conta também com as Forças Armadas e órgãos ambientais. A operação começou em maio e já aplicou mais de 100 milhões de reais em multas. As cidades de Afuá e Muaná, no Pará, vão receber mais de 16 mil cestas básicas. As doações fazem parte do projeto Abrácio Marajó. Uma verdadeira epopeia de solidariedade que cruzou o Brasil de sudeste ao norte. Foi sexta-feira pela manhã que o navio auxiliar Pará da Marinha do Brasil com 1.600 toneladas partiu da base naval de Valdecães, em Belém, carregando a carga tão preciosa. Desde que saímos de Belém, foram dois dias navegando por furos e estreitos do Pará. E só agora conseguimos avistar a cidade de Afuá, na ilha do Marajó. Já é possível ver as primeiras casas e as antenas de transmissão. Lá, serão entregues as primeiras cestas básicas do projeto Abrácio Marajó para famílias que, durante essa pandemia de coronavírus, perderam oportunidade de emprego e renda. Eles vão de casa em casa e vão entregar, né? Vão entrevistar a pessoa e vão entregar, né? E a minha filha, tomara que ela receba mesmo o que ela necessita, porque ela não tem trabalho, ela tem uma nenenzinha. Os navios que fazem a travessia até Macapá em três horas e meia não podem mais levar passageiros, apenas carga. Isso atrapalhou o fluxo, impossibilitando a economia da chamada Veneza-Marajoara. Nós ficamos sem fluxo aqui. Nós não temos fluxo nem para as nossas cidades vizinhas, por conta de nenhum. Chegaram 200 militares que passaram o domingo descarregando e desinfectando as cestas básicas. Nesta segunda-feira, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves, estará na comunidade fazendo as primeiras entregas. E no dia 18, o município vizinho de Chaves receberá as outras 8 mil doações. Hoje nós temos fruto dessa ação. Através do governo federal e os ministérios e os nossos municípios recebendo as ações, sem dúvida nenhuma, que agradece a população. O Brasil em Dia fica por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Bom início de semana para você. Nos vemos amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho